Fala, galera! Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. E hoje, cara, papo bom. Hoje nós vamos falar muito sobre saúde mental, então fica com a gente aí. E eu queria dizer o seguinte, nós temos um canal de cortes, de cortes do podcast. Então, Douglas, eu não consigo ver uma hora hoje, uma hora e pouco, mas eu consigo assistir 10 minutos, então tem lá vários cortes para você dar uma olhada. Então se inscreve no canal de cortes aí, eu tenho certeza que vai te abençoar muito também. Vamos deixar o link para você aqui em algum lugar. E olha, nós temos um curso de saúde emocional com o meu convidado de hoje. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas eu quero que você ouça um pouco primeiro, depois você clica lá para você fazer junto com a gente aí esse curso de saúde emocional. Então, vamos embora para o podcast de hoje. Meu amigo, Johnny. E aí, meu amigo? Doutor Divinamente. É isso aí. Conhecido como Doutor Johnny Divinamente. Doutor Johnny. Quando o pessoal te procura assim, eles chamam do quê? Ah, agora tem chamado bastante Johnny. De Johnny? É, agora pegou. Por causa dos vídeos, né? Muito bom. Meu amigo, para quem está aqui com a gente, Johnny é um grande amigo meu já de muitos e muitos e muitos anos, tá? E é também um médico que tem se dedicado a essa parte de saúde mental. Mas eu queria começar falando um pouco sobre a nossa história. Fala para essa galera como é que a gente se conheceu, da forma maravilhosa que foi a nossa história. Cara, uma história inusitada, né? Exato. Bastante interessante. Foi logo após a minha conversão, de fato, o meu encontro com Jesus verdadeiramente. Mesmo sendo um filho de pastor, ainda. Sendo um filho de pastor, eu fui ter o meu encontro com Jesus aos 21 anos. E aí foi um dia interessante, uma sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, PPG. Um PPG. E eu conheci um jovem pregador aos seus 18 anos. E eu contei um pouco da minha história ali no final do PPG. É, PPG era como se fosse uma célula, né? Mas na ocasião estava acontecendo na igreja, né? Mas era um pequeno grupo ali, uma rodinha. Tinha uns 20 jovens ali naquele dia, né? E aí você se apresentou ali no final. Você que ministrou. E aí no final você, como um bom anfitrião, veio ali me dar as boas-vindas e falar um pouquinho comigo. E aí eu contei um pouquinho do momento que eu estava vivendo. E aí você me chamou para jantar com você naquele dia. Foi, né? E aí quando eu cheguei lá na mesa ali, eu vi que a Val estava com uma carinha assim, um pouco... Ressabiada. Ressabiada. E aí eu fui descobrir que era aniversário de namoro. Era aniversário de namoro, o cara leva um convidado que ele acabou de conhecer. E o que aconteceu? Eu conheci você, ele se contou um pouco da sua história. Daqui a pouco a galera vai ouvir um pouquinho da sua história. E eu fiquei impactado com a história e peguei o celular, né? Falei, ô, vamos jantar junto? Mas aí eu fui lá no canto, peguei o celular e falei, Val, sei que é o nosso aniversário de namoro. A gente combinou de jantar, vou ter que levar alguém. Gente, é questões de pastor, entendeu? Questões de pastor. Você levar alguém para o seu jantar de namoro. De aniversário de namoro. Pois é. Mas aí quando a Val ouviu a história, ela compreendeu completamente. É. E conta um pouco para a galera, então, qual foi essa história que me fez te levar para um jantar de aniversário de namoro. É. E é uma história que tem 15 anos, né? 15 anos. Nós somos amigos há 15 anos. E foi, esse ano foi o ano mais marcante da minha vida. Foi o ano que eu nasci, né? Foi o ano que tudo aconteceu, de fato, na minha vida. Eu nasci numa família de pastores e era um bom filho de pastor, assim. Sim. Fazia ali os meus deveres de filho de pastor, exceto, igual o Namã, sabe? Sim. Era um varão valoroso, porém leproso. Então, eu tinha um baita de um porém ali. Mas eu estava sempre na igreja, não era dado a grandes aventuras do jovem. Mas eu tinha... E um orgulho, né? De certa forma, fazendo medicina, né? Sim, sim. Toda aquela parada que envolve isso. Sim. Então, já estava no terceiro ano de medicina nessa época, né? E a minha infância, adolescência e juventude, eu sempre fui assim... Nunca fui um garoto, assim, acima da média, mas eu estava ali na média, sabe? Não fazia grandes coisas equivocadas. Mas eu tinha uma ferida, cara. Eu tinha uma coisa, uma carência que, desde a mais tenra adolescência ali, dos 13 para os 14 anos, eu sempre estava envolvido em algum relacionamento amoroso. Eu comecei muito precocemente essa vida dos relacionamentos. Contra a vontade dos meus pais, obviamente, que pastores e queriam que eu... Mas era uma carência que eu tinha ali. Depois de... Hoje eu consigo olhar e ver que era uma lacuna que eu tinha dentro de mim, uma necessidade de ser amado, de estar em um relacionamento íntimo. E desde então, eu não era aquele menino de ficar com várias garotas, de viver uma vida... Mas eu sempre estava envolvido em algum relacionamento. Entendi. Desde os 14. Está gostando de alguém? Está gostando de alguém. Sempre gostando de alguém. E aí, daqui a pouco, não dava certo. Na semana seguinte, eu já estava com outra pessoa, assim, conversando. E assim foi a minha adolescência e juventude praticamente inteira. E, assim, entrei na faculdade aos 18 anos. Durante todo o meu período de faculdade, eu estive nesse... Sabe, eram relacionamentos que não eram curtos, mas também não eram longos. Eram coisas aí de meses, um ano. Enfim. E aí, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, em um relacionamento, eu... Eu cheguei no momento que o relacionamento já não estava dando certo mesmo. Era um relacionamento um tanto quanto conturbado. Tinha uma série de questões. Enfim. E o relacionamento chegou ao fim. E, ok. Então, tudo... Normal. Tudo normal, um relacionamento que termina, né? Mas, a partir daquele término de relacionamento, iniciou-se um período muito, muito de desespero e de uma pressão muito intensa no sentido emocional. E, ao longo dessa próxima semana, assim, de término do relacionamento, eu entrei num universo em que eu nunca tinha entrado antes, né? Em que, dia após dia, eu fui vendo todas as bases que me seguravam sendo perdidas. E a sensação era de um desespero que ia crescendo, 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 crescendo. E eu me lembro que eu comecei a me sentir num grau de desesperança de olhar e de ver que... Puxa vida, tudo que eu considero importante está saindo pelas minhas mãos, sabe? E eu me lembro que, uma semana após o término, depois de todo esse ambiente de pressão, de desespero, de um cenário trágico se desenhando e envolvendo ali as questões do término de relacionamento, eu cheguei em um dia em que havia uma voz na minha cabeça que não parava de repetir. Se mata. Se mata porque não tem mais jeito para você. Sua vida acabou. E eu olhava para onde eu podia encontrar uma saída e eu não via saída. Eu não via nenhum tipo de perspectiva de esperança. E aí, era um ambiente emocional dentro de mim de um profundo desespero mesmo. Sim. E diante dessa voz que não saía da minha cabeça e que dizia não tem mais jeito para você, não tem mais jeito, não tem mais jeito. No mesmo dia, em menos de 24 horas de intervalo, eu tentei o suicídio e a menina que eu namorava também tentou. E ela... eu não tive êxito na minha tentativa e ela teve. E naquele... a última ponta de esperança que eu tinha que não... Enfim, que aquela situação não fosse o meu fim, ela se foi quando eu me vi naquele cenário. Como é que você recebeu a notícia? Cara... Te ligaram? Eu estava na casa do meu irmão e ligaram para ele e contaram. E eu... Sabe, eu me lembro que o sentimento e o meu pensamento, desde antes, mas ali foi a conclusão. Acabou para você, sabe? Não tem mais jeito, não tem para onde você ir, não tem para onde você possa correr, não tem quem possa dar jeito nessa situação. E o sentimento maior dentro do meu coração era o sentimento de culpa. Sim. Eu me sentia culpado por tudo e aquele momento foi o momento em que a culpa, sim, me dominou por completo e eu já me sentia como se eu não merecesse estar vivo um dia antes. Tanto é que o que me levou a pensar em tirar minha própria vida, em chegar a ponto de subir no terraço de casa para me jogar de lá, é porque eu me sentia culpado pelo mal que eu estava causando a todo mundo. E, quando eu vi aquele desfecho, a minha percepção foi... Eu não mereço estar vivo. Cravado em pedra, né? Ali foi a consumação. Você não merece continuar vivo. Você é culpado de toda essa tragédia que está se manifestando. Então, ali naquele momento, foi a testificação de um pensamento que já vinha crescente de que a minha vida tinha acabado, de que não tinha mais o que eu pudesse fazer. Então, a morte, para mim, era só uma questão de tempo. Eu não sabia as circunstâncias, mas ela já era uma verdade dentro de mim. Eu me senti morto, eu me vi morto, sabe? Eu me lembro de ter olhado no espelho e ter falado... Puxa vida, tão jovem... Acabou. E acabou para mim, sabe? Com tanta perspectiva pela frente... Tornou um zumbi. Exato. Ah, eu podia me formar, eu podia ter uma carreira, eu podia ter uma família e acabou tudo. Não tem mais o que fazer. Acabou para mim. Então, eu vivi o meu velório, sabe? Eu olhei e... E aí, nesse pós, nesse dia de morte, em que eu só pensava qual seria a circunstância, como seria, e o que aconteceria para que aquela morte fosse viabilizada, Deus falou com um homem, um pastor que eu não conhecia. E ele procurou os meus pais, procurou a minha mãe e disse... Deus entregou uma mensagem para mim, eu preciso falar com o seu filho. E... E ele foi até onde eu estava. E quando ele chegou para conversar comigo, eu ainda muito... Muito choque. Eu não conseguia pensar direito. Era um... Um nível de confusão na mente, sabe? De sentimento de desespero, de desamparo, de você sentir que você não pertence a lugar nenhum, sabe? Que você está... Você é a causa de muitos males, sabe? E eu me lembro que esse pastor chegou e ele falou... Olha, eu estava orando e o Senhor falou comigo que eu precisava falar com você e que eu precisava contar duas histórias para você. E ele não me conhecia também, ele havia ficado sabendo por cima do que havia acontecido. E quando ele chegou, ele falou... Deus me pediu para te contar duas histórias. A primeira história é a história de Davi. E... A Bíblia vai falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí você pode olhar e falar... Puxa vida, então era um homem admirável, né? E a forma como Deus via Davi era um homem segundo o meu coração, um homem que eu admiro o coração dele. Mas quando você olha para a trajetória de Davi, você vê um homem que carregava com ele a história de um adultério. E como consequência daquele adultério, como desdobramento, ele mesmo planejou um homicídio. E a forma como Deus vê Davi é diferente da forma como qualquer um de nós veria. Porque Davi é um homem definido pela culpa que ele carrega. Mas quando o Senhor olha para ele, o Senhor não vê a culpa que ele carrega. Porque o arrependimento dele foi maior do que a culpa. Então, o que define alguém para Deus não é o tamanho da sua culpa, mas o tamanho do seu arrependimento. Uau, entendi. E aí... Ele conseguiu tocar em uma parte do meu coração porque realmente a culpa era o meu ambiente. Mas ele começou a contar uma segunda história depois. A segunda história que Deus me pediu para te contar foi a história de Pedro. E... A Bíblia conta que Pedro andou com Jesus ao longo de três anos. E... Ao longo desses três anos, caminhando, aprendendo, sendo discipulado. Mas Jesus disse para Pedro, Pedro, essa noite... Você vai me negar. Você vai me negar. Três vezes. E aí Pedro diz, não. De forma nenhuma, Senhor. E aí a história acontece. E o fato é que quando Jesus ressuscita e Jesus vai se encontrar com Pedro, Jesus poderia muito bem ter chegado para Pedro e dito, Pedro, eu não falei para você, Pedro. Puxa vida, você pisou na bola. Você podia ter... Você podia ter me ouvido. Você não precisava ter me negado. Mas o fato é que quando Jesus vai encontrar Pedro, Jesus não se concentra no que ele havia feito de errado. A pergunta de Jesus é, Pedro, você me ama? E aí ele disse, Jônatas, eu vim aqui para, em nome do Senhor Jesus, te perguntar. Você me ama? Sabe, Dono, naquele momento, eu percebi que aquela pergunta não era só um eu quero saber se você me ama e por que você fez o que você fez, sabe? naquele momento a pergunta para mim ela ela foi entendida assim eu estou interessado em um relacionamento de amor com você e sabe que ao longo da minha vida inteira eu vivi em busca de um amor, cara? e eu perdi tudo todos os meus as minhas perspectivas foram embora e naquele momento em que eu não tinha mais nada em que eu só via culpa e morte só tinham dois pensamentos na minha cabeça culpa e morte culpa e morte e Jesus vem me falar de amor quando ele perguntou primeira vez Jônatas, você me ama? e eu não vi o pastor Alexandre que estava ali na minha frente eu ouvi Jesus foi como se o desespero que estava dentro de mim naquele momento nascesse um uma semente de esperança no meio do desespero, sabe? foi como se aquela escuridão visse um algo de luz lá dentro e aí eu nem nem me lembro se eu respondi e ele perguntou de novo Jônatas você me ama? Jesus perguntou três vezes para Pedro a segunda vez que ele que ele me perguntou eu consegui eu me lembro que eu consegui responder sim, sim e quando ele perguntou a terceira vez eu eu caí sabe? porque o amor o amor de Jesus me constrangeu de uma tal maneira que eu me rendi ninguém me amaria naquele dia no profundo desespero que eu estava naquele sentimento de culpa ele foi me mostrar amor ele foi me mostrar graça e quando eu caí aos pés de Jesus chorando eu me lembro de ter dito Senhor eu só tenho uma morte aqui para te entregar mas eu estou te entregando a minha morte eu não entreguei minha vida eu vejo algumas pessoas contando como entregaram a vida para Jesus eu não tinha uma vida para entregar eu entreguei a minha morte para Jesus e ele me entregou isso foi isso naquele momento que eu caí aos pés de Jesus o desespero que tomava conta de mim viu nascer uma semente de esperança a culpa que tomava conta do meu coração viu nascer uma semente de graça e o desamparo que tomava conta de mim viu nascer um amor tão grande que foi me buscar eu não fui buscar Jesus mesmo tendo crescido na igreja eu não busquei Jesus ele foi me buscar no meu velório ele foi me buscar no meu sepultamento e naquele momento eu lembro de ter entregue a minha vida ou melhor a minha morte para Jesus e dito Senhor eu só tenho isso aqui eu não sei o que vai acontecer comigo eu não sei se minha vida vai dar certo eu não sei se eu vou conseguir sair desse buraco que eu estou eu não sei se nesse fundo do poço que eu cheguei eu vou conseguir me reerguer eu não sei o que o Senhor vai fazer se eu vou ter condições de terminar faculdade de casar de ter família eu não sei de nada Senhor eu só sei que o Senhor me amou o Senhor me buscou e isso para mim basta a partir de hoje eu entrego tudo esse esse nada que eu tenho o que restou eu entrego tudo nas tuas mãos e isso foi em julho de 2007 15 anos atrás e e naquele dia nasceu em mim o melhor aquele desejo de relacionamento que eu tinha desde sempre e que eu descobri o que era sabe eu comecei a me relacionar com Jesus e quebrado totalmente quebrado e eu me lembro de dois dias antes eu ter ido em um culto e um pastor ter dito a seguinte frase no meio da pregação Deus está mandando dizer para alguém que ele vai te fazer de novo mas antes ele vai quebrar inteiro e aí eu falei meu Deus que heresia repreendido como é que Deus vai falar isso para uma pessoa enfim o fato é que aquela aquela frase voltou ao meu coração e eu comecei a ver que não tinha como estar mais quebrado do que eu estava sabe mas que Deus podia me fazer de novo e eu não estava interessado em grandes coisas porque naquele momento eu abri mão realmente dos sonhos eu só eu só queria Jesus porque era o que tinha me restado é aquela é aquela frase que quando só resta Jesus e você descobre que era só dele que você precisava era só isso que eu precisava e eu comecei a me relacionar com Jesus e quando eu voltei para Bragança para estudar eu falei eu preciso procurar igrejas aqui e aí eu comecei a buscar em Deus na palavra comecei a orar e comecei a me relacionar com Jesus era para onde eu podia fugir eu fugia para ele do meu desespero eu fugia para ele e aí eu comecei a ir em todas as igrejas que eu podia aqui em Bragança fazer faculdade onde tem um culto hoje aí eu perguntava pessoal da faculdade sabe algum alguma igreja que tem culto na segunda tem lá na família de Baixo da Graça aí fui lá aí tinha um culto bem legal na segunda-feira aí na terça-feira onde é que tem culto aí tinha uma amiga que falou tem culto lá na igreja do Nazareno vou lá na igreja do Nazareno e na quarta na quarta tem lá na comunidade da Graça eu vou lá na comunidade da Graça aí na quinta na quinta tem tal lugar e aí eu ia todos os dias em culto e aí na sexta eu fui que restou foi o PPG não tinha culto de sexta aí eu fui lá no PPG e aí isso fazia algumas semanas fazia poucas semanas que isso tinha acontecido e eu tava com aquela ferida e eu vejo que não era uma ferida que tava que tava e às vezes até a gente já até gravou vídeo sobre isso né sobre feridas emocionais feridas emocionais e uma ferida quando ela é costurada ela não para de doer sabe e quando você dá um ponto ali você ainda tem um processo a partir daquilo e o dar o ponto também não é uma coisa que acontece de uma vez você vai então Deus começou um processo naquele dia mas ainda havia muita coisa pra fechar sabe e eu precisava de pessoas pra isso e até então eu tava caminhando ali e de culto em culto de culto em culto e aí num desses cultos Deus me apresentou um jovem de 18 anos que seria quem ele queria usar pra terminar de fechar aquela aquela ferida sabe e e aí aquele jovem de 18 anos maluco convida eu pra ir num jantar de aniversário de namoro e a maior maluquice não foi essa não foi convidar pra ir foi e depois decidia me chamar pra sua vida sabe e fazer o que eu mais precisava e eu comecei a ver em você com 18 anos cara um relacionamento com Jesus que eu nunca vi um jovem ter um relacionamento que não era pra agradar ninguém que não era pra se aparecer pra ninguém não tinha desascope não era líder de jovem você não era um ministro você era um jovem cara mas a sinceridade a intimidade a verdade com que você se relacionava com Jesus eu nunca tinha visto cara e aquilo me chocou e o maior de tudo isso é que você você fazia questão de me chamar pra sua vida e eu saia da faculdade era cinco e pouco e meu telefone tocava era você e aí o que você tá fazendo cara acabei de chegar da faculdade eu venho aqui em casa vamos lá no lago vamos andar de skate vamos tomar um açaí e não era que você tava me chamando para pregar a palavra pra mim mas em cada encontro eu ia conhecendo Jesus eu ia conhecendo alguém que se relacionava com Jesus jovem de um jeito que e que me amava sabe que eu não tinha nada pra entregar naquele momento eu não tinha nada pra te dar em troca mas você e a Val a sua família seu pai sua mãe a igreja e você fez questão eu me lembro desse dia em que você chegou pra todo mundo assim da igreja e você foi me apresentando pras pessoas assim um a um ó esse aqui é o Johnny ele tá vindo aqui com a gente ó seja amigo dele e eu encontrei na comunhão a cura pra minha ferida e eu encontrei nessa comunhão no relacionamento com Jesus e eu encontrei na comunhão com você no relacionamento íntimo abrindo meu coração e vendo o seu coração e no relacionamento com com a igreja e e você e a Val são pra mim muito mais do que amigos muito mais do que do que irmãos eu eu vejo vocês desde sempre como pais mesmo sabe que me geraram na dor que me geraram no sofrimento e e apesar de mais novos do que eu e eu posso talvez dizer que eu fui o primeiro discípulo do ministério desascope talvez eu tenha sido o primeiro a ser discipulado porque nem existia como uma ideia mas ele já existia como uma essência dentro de vocês sabe e aí a partir dali nasceu a amizade e são 15 anos e é doido é doido que a galera está nos ouvindo porque assim a pessoa pode falar nossa Douglas que legal que você fez tal mas é muito doido porque no dia e na hora nunca é algo extraordinário esse é o ponto acho que é importante para todos nós aqui é é só cara é só você seguir um é uma uma testificação interior né uma voz interior aquele jovem senta do lado dele converse com ele leva ele para jantar são coisas tão simples na hora né são simples hoje é você olhando a história tudo que aconteceu é algo extraordinário mas é claramente que Deus estava fazendo e encontrando pessoas né para ser os instrumentos nesse caminho né mas é isso tipo vamos jogar videogame sim eram coisas comuns eram coisas comuns você nunca me chamou para fazer não é tipo vamos salvar a vida de um jovem que lá na frente não era tipo hoje o que é fazer hoje é mandar um sms é mandar um na época na época era um sms na época era um sms mandar um whatsapp não tinha whatsapp mesmo não tinha o que é hoje é chamar para o culto e esse testemunho interior né é de tipo cara faz isso faz aquilo vamos lá e tal você seguir e e é uma amizade né sim porque sim foi o relacionamento isso não foi nada que você me falou é muito doido foi o relacionamento agora você a descrição do seu processo eu me lembrei exatamente a descrição que o Larry Krabb faz sobre os problemas as dores os traumas as dores emocionais depressão ansiedade ele diz o seguinte toda vez que você está passando por algo é um convite do senhor a três coisas ele coloca primeiro o encontro com Deus é um convite para o senhor a um encontro com ele não desperdice sua dor você que está aqui com a gente não desperdice sua dor é um convite do senhor a um encontro com ele ele fala segundo é um convite do senhor para você experimentar a verdadeira comunhão sim por quê? porque é um convite a nudez exato você chegar naquele dia você poderia ter se apresentado estou fazendo medicina entendeu? eu sou lá de São Bernardo filho de pastor sou de tal denominação a gente ia ter um relacionamento aqui naquele dia você arrancou a roupa tirou as folhas de figueira entendeu? sim e falou é um convite a mergulhar na verdadeira comunhão e ali é o que você falou é o processo da cura mora ali junto e terceiro é um convite a se parecer mais com Jesus ser lixado a ser espremido e quebrado e refeito então nesse livro do Larry Crabb o lugar mais seguro da terra ele diz então não desperdice exato nenhuma dor nenhum trauma nenhuma morte nenhuma doença não desperdice nada a um convite maravilhoso do senhor nesse momento exato e é exatamente o que você experimentou exatamente e hoje olhando para esse processo e estudando como é que se cura uma ferida emocional como é que se e hoje isso é a maior mensagem que eu carrego a mensagem que eu carrego são essas três mensagens a gente faz o divinamente aqui e o divinamente ele se concentra nesses três nesses três pilares todo vídeo que a gente grava aqui a gente está dizendo comunhão com Deus comunhão com o próximo transformar a imagem de Cristo exato e tudo isso o sofrimento é um convite a dor é um convite sim para a gente mergulhar nesses três nesses três ambientes né nesses que é um ambiente só e e hoje cara eu eu me lembro quando isso aconteceu de em um dia eu estar orando e o senhor falar ao meu coração eu quero que você eu quero que você seja uma mensagem e eu quero salvar vidas através da sua vida e eu não entendia muito bem na época né e tudo começou a acontecer muito muito rápido a partir dali em isso aconteceu em julho de 2007 em março de 2008 eu eu mergulhei de forma tão tão assim intensa em Deus que eu não tinha nada para perder eu já tinha perdido tudo e em março eu já estava sendo convidado para liderar os adolescentes na igreja numa igreja grande numa igreja que tinha tinha muitos recursos ou seja fazia poucos meses mas é como se na minha infância eu tivesse um monte de peças do evangelho soltas eu tinha praticamente todas elas eu tinha sido bem ensinado bem discipulado mas na naquele período foi como se as peças se juntassem então eu conseguia ver o evangelho eu conseguia ver a imagem toda eu conseguia pensar em em um todo assim que fazia sentido depois daquilo e aí eu eu me lembro que eu estava liderando os adolescentes depois pouco tempo depois eu já fui consagrado para o diaconato uma assembleia de Deus e era solteiro e cara as coisas não faziam sentido assim como Deus estava estava fazendo sabe e e aí pouco tempo depois né dois anos depois conheci a Jéssica a gente começou nosso relacionamento enfim mas o fato é que lá lá atrás havia uma havia uma mensagem assim um dia você vai salvar pessoas do suicídio é mesmo e só que isso guardada lá né isso era uma e e isso sempre foi sabe uma dor tão tão intensa porque não parou de doer engana-se quem pensa que hoje não dói tanto é que toda vez que eu que eu falo sobre isso eu sinto uma dor profunda sim eu não eu não imagino que um dia essa dor vai vai sumir e e eu fui de certa forma me dedicando para o ministério profissionalmente terminei a faculdade comecei a trabalhar fiz minha especialização em medicina de família vendo o ser humano de forma inteira de forma integral e parecia que aquilo lá que tinha acontecido e até outra coisa interessante que aconteceu dentro desse processo é que dois meses depois em setembro de 2007 dois meses depois desse episódio eu estava na Fernão Dias não sei se você lembra disso e eu capotei o carro um acidente muito feio e e aí eu me lembro de eu capotar o carro eu falei Deus que será que é isso né eu me sentia o inimigo está furioso igual igual o Paulo quando ele quando ele ele sobrevive ao naufrágio depois ele chega na ilha de Malta e uma cobra vem e pica você morre do naufrágio você vai morrer tanto que a população fala esse cara amaldiçoado esse cara amaldiçoado e aí eu me lembro de ter falado meu Deus eu acho que só que o acidente pra mim ele ganhou outro significado depois de um de um tempo porque até o momento do acidente eu ainda tinha aquela aquela dúvida será que Deus realmente me quer vivo ou ele queria só me preparar pra me levar pra me levar e aí eu me lembro que eu estava num culto numa segunda-feira lá na igreja e veio um pastor de fora e o pastor não me conhecia e ele estava ministrando e e aí ele estava contando de um acidente um incêndio e aí eu lá tinha chegado atrasado estava na última fileira da igreja e aí ele enquanto estava contando o testemunho ele falou você aí de camiseta branca que está aí atrás aí eu olhei assim todo mundo falei cara tem mais gente de branco esperar aí eu peguei e dei uma coçadinha assim você que pôs a mão no rosto e deu uma coçadinha eu falei ai meu Deus vem aqui e aí eu subi lá e ele falou enquanto eu estava contando nesse acidente o senhor me fez ver um acidente na sua vida e esse acidente foi um acidente grave e que Deus fechou a sua cova e não permitiu você morrer porque ele te quer vivo e e aí ele começou a profetizar tudo o que eu vivo é mesmo tudo o que eu viveria e contar o que me levou até aquele momento sabe então foi uma experiência muito profunda que me fez ter uma outra parte da cura ali de saber que Deus me queria vivo que não era só um acaso que ali foi uma outra parte desse processo de cura sabe e aí enfim estava dizendo que quando quando eu tinha essa percepção de que um dia Deus ia me usar para salvar pessoas do suicídio e aí sem eu perceber as coisas foram acontecendo sem eu planejar as coisas foram acontecendo e hoje pelo menos uma vez por semana ou mais do que uma vez por semana e alguns já procuram dizendo isso outros depois de algumas conversas isso chega mas eu ouço muitas vezes pessoas que nunca souberam da minha história pessoas que nunca tiveram acesso é a primeira vez que eu falo sobre isso publicamente em um vídeo e as pessoas me procuram e falam eu eu estou pensando eu até pensei eu cheguei a pensar em tirar minha própria vida e o Senhor fala ao meu coração eu te quero aqui e você vai ser ousado e a sua ferida tem poder para curar e a sua dor pode servir para curar pessoas a sua dor e eu vejo Deus podendo transformar toda maldição em bênção sabe Deus podendo transformar todo desespero em esperança toda morte em vida e hoje é essa mensagem que eu carrego sem contar o testemunho é a mensagem da sua vida eu lembro algo engraçado quando aconteceu o acidente seu pai foi te ajudar para ver outro carro foi na concessionária falou eu quero um carro 1.0 o motor mais fraco que tiver ele falou assim se tivesse um 0.5 para não ter como ele correr eu não estava correndo estava chovendo muito sim eu estava um pouco acima hoje eu vejo mas não estava correndo eu me lembro da última escolha no velocímetro estava 80 numa rodovia mas estava chovendo muito tinha muita com a planagem mas meu pai colocou um alarme no carro para não passar de 100 tinha lá um barulhinho que fazia era muito engraçado e uma outra coisa que eu queria falar sobre o Johnny que você já ir conhecendo ele mais profundamente Johnny é conhecido como profissional de apelo todos os apelos que tinha na igreja ele ia para frente todos até hoje até hoje é o vulgar cara todos mas assim chorando o pastor está descendo para o apelo chorando ia para frente se jogava assim todos todos os dias as segundas os domingos e sabe o que eu aprendi depois eu fui aprendendo com a medicina a enxergar o que a bíblia já estava dizendo e aí a bíblia vai dizer que o temor do senhor é o princípio da sabedoria e e o temor é um conceito um tanto quanto abstrato para a gente né pode pensar na reverência pode pensar no amor no respeito mas eu eu entendo a imagem do temor como uma imagem de rendição sabe quando eu temo eu me rendo quando você teme uma autoridade policial por exemplo você não enfrenta você levanta a mão e você está rendido ali você teme aquela autoridade sabe e eu vejo isso numa proporção com relação a Deus em que eu me rendo por completo eu me lembro que tem uma música que foi a trilha sonora da minha vida nessa fase né foi uma música do do Baruch que não sei se você vai lembrar não é uma música muito conhecida mas que ele dizia assim né pode ser que a dor pela manhã pode ser que o sol pela manhã não volte a aparecer e e aí ele dizia pode ser que um dia esqueçam o que eu realizei e eu acho que ele estava querendo dizer na ocasião esquecer o bem que eu realizei alguém esquecer e e eu via essa essa letra como pode ser que um dia essa história seja esquecida sabe e aí ele dizia porém eu não perderei a fé nem deixarei de confiar em ti e aí e o refrão dizia de joelhos em amor eu vou viver e milagres acontecem quando de joelhos estamos sabe e essa frase de joelhos em amor eu vou viver era a trilha sonora da minha vida porque hoje eu entendo que a expressão rendição de temor de estar rendido de estar prostrado é o princípio da sabedoria e a gente só é saudável de verdade quando a gente está rendido quando a gente está prostrado quando a gente está de joelhos então quando eu tinha uma oportunidade de me ajoelhar de me render cara aquilo me satisfazia porque eu via que aquele era o meu lugar aquela era a minha posição e aí eu fui descobrindo com a medicina que é isso mesmo saúde emocional tem tudo a ver com essa rendição completa sabe com essa entrega com não negar com entregar que não é sobre reprimir é sobre redimir muito bom e que o caminho para a redenção é a rendição sabe é você entregar mesmo é e a a mente de Cristo que é a mente saúde mental é a mente de Cristo sabe e é pensar como ele pensa sentir como ele sente divinamente divinamente que diz o texto de Filipenses que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus antes ele esvaziou-se se rendeu e isso é a vida encontrar a vida é se render a Jesus porque realmente quando você pensa nas doenças emocionais a maioria delas tem muito a ver com a crise de controle sim de tipo não sim eu vou segurar tudo aqui e isso é exaustivo e tal e aí é um nós não nascemos para controlar o nosso corpo não foi feito para ter controle quando a gente tenta ter o controle a gente adoece e eu queria que você falasse um pouco um tema central na história na parte do trauma é o suicídio e cara o suicídio é uma coisa assim de certa forma misteriosa eu vi uma doutora falando sobre quão estranho é a temática do suicídio porque há dentro de nós sempre um reflexo pela vida é sobrevivência se a gente ouvir um barulhão aqui todo mundo vai o seu corpo vai para baixo porque eu não quero ser atingido então há um reflexo é o ato mais antinatural que se pode imaginar e eu queria saber assim nessa sua é os seus estudos nesse seu tempo agora envolvido com isso no consultório recebendo pessoas com essa demanda tal o que que a medicina e o que que o senhor tem ministrado sobre essa temática sim o suicídio é é um problema muito comum do nosso tempo né ele sempre foi sempre existiu mas ele nunca teve a proporção que ele tem que ele tem hoje e e hoje eu me sinto realmente chamado por Deus hoje eu tenho clareza do meu propósito que Deus queria me preparar para isso e me escolheu para isso e eu vejo tendo tendo oportunidades assim sendo procurado no consultório sendo procurado por pessoas por pastores até é e de fato o suicídio ele não é um um clamor pela morte ele é um clamor por sair daquela dor é de certa forma é um clamor pela vida é um clamor pela vida sem aquela dor isso a vida abundante eu queria me livrar daquela dor e e e o suicídio ele tem três três sentimentos e isso é reconhecido pela medicina e isso é é é muito compatível com o que eu vivi sabe o o suicídio ele tem três grandes sentimentos que estão ali e três grandes pensamentos que estão vinculados a essa ideia né é o sentimento de desespero então é aquele sentimento de cara eu preciso fazer alguma coisa agora porque isso aqui é insuportável isso aqui sabe não tem não tem como aguentar então é desesperador então esse sentimento de desespero sem saída não tenho saída é um sentimento de desamparo de perda de pertencimento sabe de perda de cara eu não tenho mais lugar tô sozinho eu tô sozinho e de desesperança que é a falta de perspectiva é a falta de ver uma luz no fim do túnel sabe e esses três sentimentos são banhados a três três ideias de que o sofrimento que eu tenho agora essa dor que eu tenho agora é intolerável sabe não não dá pra suportar é maior do que a minha capacidade de suportar e se é é intolerável eu não vou conseguir aguentar eu não vou conseguir dar conta e isso não tem uma perspectiva futura então eu preciso encontrar uma solução e hoje o suicídio até possivelmente encarado como uma distorção do sofrimento na mente sabe é uma febre na mente então é uma desregulação na sua capacidade de experimentar então aquilo ganha uma proporção tão intensa tão grande e é uma mente saudável ela sempre vai clamar pela pela vida né é o que você tava falando é um reflexo da nossa natureza se proteger agora tem até um um trabalho que eles fazem no Canadá que eles chamam de autópsia do suicídio então é uma autópsia psicológica e eles começam a investigar a vida da pessoa previamente ao suicídio e eles chegaram a uma conclusão que mais de 95% das vezes o suicídio está acontecendo em alguém que está adoecido com um transtorno que ou não foi diagnosticado ou foi diagnosticado mas não estava tratado como como deveria é ou mesmo tratado como deveria não estava evoluindo como como deveria mas tinha um transtorno tinha um adoecimento e e de fato a grande maioria dos suicídios tem lógico que uma pessoa que está previamente saudável está tudo bem de repente ela se vê numa situação desesperadora numa falência numa perda num luto ela pode chegar ao suicídio pode pode mas é muito mais difícil muito mais raro do que em alguém que já tem um processo de adoecimento e aí a gente sabendo disso aumenta muito a nossa responsabilidade de observar essas luzes no painel sabe de ver que pode ser um processo e que quando a gente não observa essas luzes no painel a nossa capacidade de regular a nossa capacidade de racionalizar e de enxergar fica distorcida então como na febre a temperatura fica elevada o sofrimento pode chegar a uma temperatura elevada e uma convulsão em um ato de desespero de impulsividade isso poder eventualmente acontecer e a gente vê acontecer entre pessoas que a gente jamais imaginaria entre cristãos pastores eu tenho ido em algumas igrejas e numa grande parte das igrejas que eu chego eu ouço testemunhas a gente tinha um irmão aqui na igreja e vira e mexe a gente vê na mídia notícias de um pastor e a gente fica meu Deus como assim e eu penso que é um dos clamores do nosso tempo e a igreja é a resposta de Deus para isso sabe para levar essa mensagem é uma responsabilidade nossa encontrar mais e mais jovens e pessoas vocacionadas e incentivá-las a fazer uma medicina fazer uma psicologia se dedicar a esse assunto para que elas possam ser ferramentas de Deus eu creio que a gente precisa começar a falar mais no público se especializar mais para a gente falar mais no público sobre isso conversar sobre isso abrir diálogo sobre isso material de discipulado sobre isso para que a gente possa responder as perguntas que a nossa geração está fazendo você já chegou a perder alguém no consultório? eu já perdi uma pessoa uma pessoa levanta o seu fone que senão ele vai cair e sabe que isso é uma constante em todo mundo que perde alguém para o suicídio é a culpa e sabe que foi uma coisa difícil para mim de lidar porque isso me fez visitar é um famoso gatilho e isso é algo que eu penso que vale a pena a gente abordar também a gente falar porque a gente está falando hoje com muitas pessoas que tiveram casos na família e que inevitavelmente vão lidar com esse sentimento de eu podia ter feito alguma coisa se eu tivesse percebido se eu tivesse agido diferente eu não respondi eu não fui lá visitar exatamente e eu penso que essas duas essas duas dores precisam ser trabalhadas por nós como igreja sabe é a bandeira da dor de quem está ali sofrendo emocionalmente e precisa da igreja e precisa de profissionais e precisa de gente com as quais elas possam rasgar realmente as folhas de figueira e expor e mostrar o que você diria para quem está próximo de alguém que talvez já verbalizou já relatou tipo esse cara não faz mais sentido e tal quais seriam algumas coisas que pessoas ao redor leigas poderiam fazer tem um passo a passo de três 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 passos para você ajudar e prevenir e a gente pode sim prevenir suicídio suicídio é uma solução definitiva para um sofrimento transitório só que quem está diante daquele momento não está conseguindo ver não está conseguindo e ter alguém do lado que vê ter alguém do lado que consegue enxergar o que ele não está conseguindo enxergar é poderosíssimo e aí tem um passo a passo ali que eu chamo de rock que vem um colega psiquiatra explicando ele faz muito sentido esse rock é roc então o r é de reconhecer o risco então saber que quem fala quem cogita quem e as vezes no nosso ambiente mais cristão a gente não diz tanto eu estou pensando em me matar mas a gente diz muito eu queria que o senhor me levasse podia não acordar que são clamores também por um alívio de uma dor que eu não estou conseguindo lidar então reconhecer esses sinais reconhecer essas frases reconhecer essas palavras reconhecer o risco segunda coisa é ouvir é ouvir mesmo não dar diagnóstico sabe não a gente tem uma tendência de tentar diagnóstico quando a gente não pode ser cura sabe a gente fica só tentando dar resposta para as pessoas e por vezes o que as pessoas precisam não é de respostas é de ouvidos e a gente poder ouvir ouvir fala para mim me conta o que você está sentindo sabe abre seu coração verbaliza fala então ser ouvido porque o falar sobre não aumenta a chance de acontecer ele diminui é mesmo interessante a gente acha que se perguntar para alguém você pensou em tirar a própria vida você já pensou sobre isso a gente acha que vai dar ideia parece que a gente está estimulando e não pelo contrário a gente ajuda a pessoa a trazer luz elaborar e aí desde o princípio é na luz que Deus cria a vida então Deus Deus nos deixou esse esse princípio e nos colocou como essa comunidade terapêutica mesmo para a gente ouvir me fala eu estou disponível a te ouvir então reconhecer os riscos ouvir e o ser é conduzir até um tratamento tá não simplesmente falar você precisa procurar ajuda porque a pessoa ela não está conseguindo lidar com aquilo você tem que levar até a ajuda você tem que marquei para você nós vamos lá junto eu vou eu vou te levar eu não preciso entrar mas eu vou com você até a porta eu vou te levar e procurar ajuda sabe procurar porque a gente consegue sim tratar a gente consegue como eu estava falando a grande maioria dos casos tem transtornos que precisam de tratamento e nós precisamos ter esse entendimento e buscar os tratamentos disponíveis e a gente consegue na grande maioria dos casos resolver a questão e aí a febre baixa e aí segue a vida uma vez eu estava conversando com uma pessoa que me relatou essa questão de cara estou sendo assaltado por pensamentos de mortes e tal e eu lembro que ela falou assim para mim no meio da conversa cara eu estou assim quase ao ponto de ceder e tomar remédio mas querendo dizer assim eu vou chegar nesse absurdo de tomar um remédio e eu lembro que eu falei para ela assim ó é amanhã você vai atrás do psiquiatra e amanhã você vai começar a tomar remédio não é quase já era você está tomando porque você está vendo distorcido então tem algo biológico junto no processo quando você começa a vislumbrar e visualizar a morte como uma solução uma possível solução é um sinal claro de que a sua mente já não está funcionando de forma natural em que a gente quer preservar a vida então ter pensamentos de morte é um sinal clássico e claro de que você precisa de ajuda e é doido porque você pensa assim ó o irmão fulano está tomando remédio para o coração tem a irmã lá está tomando um remédio porque ela dá dor no joelho o fulano está indo no fisioterapeuta toda semana e nada disso para a gente é alguém sem Jesus eu vejo e aí a gente não olha que o cérebro é um órgão exato como seu coração o cérebro é um órgão que tem um funcionamento tem sinapses lá tem que pode falhar tudo isso a gente pode tomar remédio a gente pode ir num profissional a gente pode fazer a fisioterapia do cérebro entendeu que seria uma terapia então a gente tem que quebrar esse tabu para que a galera entenda que nosso mundo jaz no maligno nós soframos a influência do pecado o tempo inteiro tem espinhos e abrores por toda parte e é uma coisa boa a gente sofrer tudo isso para deixar claro isso não é o destino final é isso tem algo a mais tem uma esperança abençoada que nós estamos aguardando entendeu mas há soluções disponíveis ao nosso redor exato eu vejo essa uma uma ilustração para isso o suicídio é uma é uma distorção da nossa visão sobre o sofrimento que a gente está vivendo e o que a gente faz quando a gente está com a visão distorcida a gente vai no oftalmo e a gente usa um óculos e não tem problema nenhum a gente usar um óculos e ele ajuda a gente a ver as coisas ele não muda a nossa visão não ele simplesmente nos ajuda a ver da forma correta então o tratamento é isso a nossa visão ela não é processada no olho e a nossa visão não é processada no olho ela é captada pela retina mas ela é processada no cérebro e o sofrimento ele também a gente capta pelos nossos sensores pela forma que a gente está vendo ouvindo enfim mas o processamento disso é mental é um fenômeno cerebral neurológico é um fenômeno físico é um fenômeno também biológico e a gente precisa de ferramentas também fisiológicas também medicamentosas e de terapia e a gente tem que se atentar para isso Deus deixou por meio da sua graça comum alternativas médicos terapeutas remédios para que a gente possa enxergar corretamente e poder viver e cumprir todo o propósito dele para a nossa vida muito bom eu lembro que alguns anos atrás um tempo atrás anos mas você falou para mim estou começando aqui uma especialização estou começando a fazer um trabalho para ajudar pessoas a pararem de fumar e eu lembro que isso então evoluiu para você que compreendeu olha eu posso ajudar pessoas não só pararem de fumar mas pararem de vícios comportamentos destrutivos e aí isso foi evoluindo então para o que a gente está fazendo hoje assim de saúde mental como é que foi como é que foi essa ideia de iniciar com os fumantes quando que porque você era um médico da família é os fumantes foi por primeiro por uma necessidade do serviço que eu é até engraçado porque eu vejo que eu não encontrei meu propósito o propósito foi me encontrando deixa eu pegar esse menino vai esse menino é muito burrinho e vocês não tinham escrito ainda o livro então eu fui eu fui encontrando ao longo do tempo e eu fui sendo encontrado ao longo do tempo então começou de fato tendo esse olhar a especialidade da medicina de família é uma é uma especialidade que busca o entendimento da pessoa de forma inteira então esse olhar de corpo mas também esse olhar de alma esse olhar de contexto até se abrindo mais para as questões da espiritualidade então foi algo muito importante para mim ter acesso a esse conhecimento em que eu sou especialista na pessoa inteira isso foi muito legal e aí por uma necessidade e é uma das coisas também que a gente valoriza muito na medicina de família é a questão comportamental comunidade a forma como ela vive e os comportamentos dela e aí eu fui estudar agora sobre esse comportamento em especial mas quando eu comecei a estudar esse comportamento em especial eu comecei a entrar no mundo da mente e aí ver como é que as pessoas mudam o comportamento e parar de fumar é um dos comportamentos um dos hábitos mais difíceis de serem abandonados cara isso aqui precisa ser divulgado isso aqui precisa ser eu vou mexendo isso aqui porque a gente não sabe como é que a gente reprograma essa máquina a gente não consegue se livrar de hábitos que a gente foi adquirindo ao longo da vida e aí eu comecei a estudar e me especializar nessa área da medicina do hábito do estilo de vida do comportamento e aí não dava para fazer isso sem mergulhar no estudo da mente porque isso tudo é mentalidade isso tudo é mente e a maioria desses processos eles são emocionais e aí eu fui entendendo que o cerne o coração era o coração o coração do problema era nas emoções na forma como a gente se vê na forma como a gente se enxerga na forma como a gente se emociona e aí eu fui encontrando esse caminho e quando e é engraçado que desde sempre você e a Val estão envolvidos nesse processo e o momento em que eu me vi fazendo o que eu nasci para fazer pela primeira vez assim eu era muito feliz sempre fui muito feliz pregando na igreja e sempre fui muito feliz atendendo no consultório na medicina mas cara quando eu fiz a live com a Val e juntou a gente fez uma live sobre ansiedade amo goiabada amo queijo juntou um dia meu Deus foi isso cara foi isso foi exatamente isso e aí quando eu fiz aquela live eu senti assim uma coisa e de novo gente uma coisa muito simples assim da Val ouvindo a voz do Espírito eu estava junto falando de outro negócio se vendo porque o Johnny voltou para São Bernardo então a gente não se vê tão frequente mas aí ele veio nos visitou ali estava em casa na hora de ir embora ela falou assim vamos fazer um dia uma live sobre eu tinha feito um videozinho falando sobre hábitos que melhoram a nossa saúde emocional que era o meu tema mais importante hábitos comportamentos que você pode mudar e aí ela falou vamos fazer um vídeo sobre isso é vamos dar uma live sobre isso aí eles marcaram e fizeram aí eu lembro que depois da live você não tinha me falado ainda disso assim né como você se sentiu fazendo mas ela ela me falou cara faz um quadro com o Johnny no YouTube e aí eu peguei aquela inspiração ali do espírito que ela teve e aí o time me disse cara vamos fazer tal pensei no nome aqui e sabe o que foi legal porque depois que eu fiz a live com a Val cara eu senti uma foi como se acendesse uma área dentro de mim que nunca tinha acendido antes e eu me senti tão realizado tão vivo fazendo aquilo que na outra semana eu falei cara eu vou fazer de novo sem a Val eu vou fazer e vou meter é medicina e bíblia eu vou juntar tudo que eu tenho tudo que eu sou tudo que eu sei tudo que eu aprendi de sofrimento do sofrimento na vida na prática do sofrimento que eu aprendi na faculdade de medicina do sofrimento que eu aprendi na bíblia as respostas que eu encontrei na medicina as respostas que eu encontrei no meu sofrimento as respostas que eu encontrei na palavra e eu vou entregar isso pra galera e aí eu comecei a sentir isso aí eu lembro que eu fiz uma oração assim na segunda-feira senhor isso é muito bom pra mim eu tô muito feliz eu faria isso assim pelo resto da minha vida tranquilo porque isso é maravilhoso mas eu quero saber se é a tua vontade se o senhor quer se é o que o senhor quer pra minha vida se for se o senhor quiser me dar um sinal eu agradeceria isso foi na segunda-feira na terça-feira você me mandou uma mensagem e aí falou cara eu tava pensando aqui na gente fazer um quadro pro youtube e na hora quando eu ouvi a sua a sua mensagem aí o Espírito Santo já falou eu acho né que é um sinal né é meio burrinho mas eu acho que agora você vai entender né e aí começou cara e de lá pra cá desde que a gente começou a fazer o divinamente assim eu tenho vivido essa convicção de cumprimento do propósito e aí você viveu algo recente que eu queria provocar todos que estão aqui né no momento que você descobre seu propósito há um momento que você vai ter que fazer uma escolha né e você saiu pedindo as contas de cada lugar e é uma coragem né você tem esposa tem duas filhas lindas e uma casa confiando que o pessoal vai marcar consulta exato então fica então é mas é esse passo no propósito de parar abrir mão da segurança e tal e falar quando você descobre o que Deus te chamou pra fazer você tem que falar não agora pra um monte de coisa né e é o desafio o lance do propósito não é só você saber o que você vai falar sim mas agora ele te dá também o porquê que tem que falar não né várias portas fechadas e foi o mais difícil mesmo é né mais difícil é falar é abrir mão meu Deus e confiar em Deus e confiar em Deus confiar em Deus que ele vai te guiar eu tive esse processo chegar e pedir as contas e falar não eu vou me dedicar agora a isso que deu e mais uma vez eu na minha limitação eu precisei de Deus assim falando claramente usou até foi um dos dias que eu vim aqui na família de Zascópio a gente ia gravar alguma coisa lá pro curso do Na Mesa inclusive fica aí o lembrete pessoal isso que eu ia falar depois de todo mundo você já ouviu a história um pouco eu queria que você agora com essa perspectiva a gente gravou um curso e dá pra todo mundo mas principalmente pra líderes de como é que um líder pode ter saúde emocional no exercício do seu ministério mas também você que não é líder também é um grande preventivo tá e tá lá no Na Mesa eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição clica lá e faz esse curso gente é super barato acho que é 79 o individual e dá pra você pegar o combo com todos os cursos tem mais de 20 cursos lá na mesa mas faça esse tá que vai ser assim preventivo ou curativo pra você que tá exercendo o ministério e que é uma exposição né muito grande mas aí continua aí eu vim aí eu vim e aí um dos irmãos da igreja foi o Ferini né ele cara eu tive uma visão aqui com você agora e eu lá assim né fala aí e aí ele ele falou eu vi você assim dirigindo um ônibus e tinha muita gente dentro desse ônibus sabe e e aí de repente você parava esse ônibus e aí descia todo mundo e aí depois você ia um pouquinho pra frente entrava outra galera porque você tava indo pra outro lugar agora e aí eu não entendi nada né falei amei vou tirar a carta de ônibus cara tá bom acho que Deus tá querendo me transformar um motorista de ônibus não entendi muito bem o que que era se era algo ministerial pra igreja se era algum e aí eu me lembro que no outro dia quando eu cheguei pra trabalhar que eu sentei na minha cadeira e eu coordenava uma equipe ali de 250 médicos é trabalhando mais especificamente na medicina de família e tudo mais e e aí naquela hora eu me vi quando eu sentei eu vi um ônibus cara e aí eu entendi que tinha chegado o momento em que eu precisava mudar o caminho né mudar mudar a direção e e aí foi foi a testificação eu lembro contando com a pra Jéssica amor vamos morar que era um emprego muito legal assim de um respeito que são poucas pessoas que chegam nesse desse lugar sabe e e dizer não assim pra isso foi algo que mas mas é engraçado isso né porque eu tenho entendido que com Deus a gente nunca perde a gente só entrega é mas a gente a gente a gente a gente tá sempre ganhando quando a gente perde nele porque é é uma entrega e ele ele sabe recompensar ele sabe fazer as coisas valerem a pena né e hoje quando eu atendo e hoje praticamente grande parte do meu do meu público de consultório é um público cristão que me procura porque assistiu um vídeo divinamente ouvi uma salmoterapia que eu faço na segunda-feira de manhã e eu tô sofrendo tô com isso tô com aquilo ou não tô mas eu percebi ó alguns sinais aqui algumas luzinhas no painel começaram a acender e eu senti confiança em você porque você conhece a mente de um crente sim você conhece a medicina e e cara como é maravilhoso poder servir a igreja sim porque eu tenho servido a igreja com a minha vocação com a minha experiência médica com 12 anos de medicina e com a minha experiência de vida e com a minha experiência pastoral tudo isso ali dentro do ambiente do consultório podendo servir e eu tenho atendido muitos pastores cara como é maravilhoso a gente ter esse tempo assim sabe eu não eu não me sinto simplesmente atendendo uma consulta eu me sinto servindo a igreja sabe eu me sinto cumprindo o propósito de um jeito tão intenso e aí eu chego no final do dia assim eu atendi algumas pessoas e o meu sentimento é de gratidão assim falar senhor obrigado obrigado por me permitir viver isso sabe por me permitir ser isso e você está podendo atender online né sim então assim você pode atender pessoas do Brasil inteiro até fora do país do mundo tem atendido bastante gente Japão Sul é muito legal muito legal e crentes e conhecendo conhecendo contextos de igreja e de tantos contextos facilita muito é muito legal tem sido uma experiência muito bacana mesmo privilégio de Deus eu estava fazendo comentário estou fazendo comentário de Lucas né e ele estou em todas como né como deve ser quantas horas ele tem no dia mas tudo bem aí eu estava fazendo comentário de Lucas e aí tem aquela passagem de Jesus chegando lá e falando para Pedro empresta seu barco para eu pregar e essa figura de tipo me dá sua profissão deixa eu ficar de pé na sua profissão e compartilhar o evangelho é isso é assim que eu me sinto muito bom meu amigo muito obrigado eu vou deixar todos os contatos do Johnny aqui você na descrição desse vídeo então é só você entrar em contato aí com ele segui-lo ele tem feito um trabalho excelente nas redes sociais então vou deixar tudo aqui para você poder entrar em contato com ele mano muito obrigado obrigado por abrir o seu coração obrigado pela sua poderabilidade eu queria te agradecer não só por isso eu queria muito mesmo um dia poder te agradecer por tudo você agradece todo dia você não sabe o tanto o tanto que eu te amo e que devo a você eu também obrigado por essa jornada até aqui tenho certeza que é só o começo isso aí foi só a introdução do filme é isso aí grandes coisas o senhor fará e a gente está junto nessa caminhada aí Deus continue te abençoando a Jéssica todos os seus filhos que só dois mas ainda tem mais em breve virão mais Deus assim permitir amém amor recebe aí Jéssica e é uma honra cara servir ao seu lado e ter você aqui no Divinamente ah e vou já dar um spoiler aqui está vindo aí um livro livro Divinamente pensando como Cristo aguarda cenas do próximo capítulo vai ser bom hein e você que acompanha a gente até aqui obrigado você que ficou aqui nos ouviu nos assistiu e eu queria te dar um pedido cara assim de coração pega esse link mano e manda manda assim pra todo mundo que você puder todo mundo que você puder porque assim não é questão de ah vamos divulgar o podcast vamos divulgar a cura do senhor vamos divulgar o evangelho tocando em feridas manda pra todo mundo que você puder tá tem um canal de cortes e vai ter vários cortes lá também então já se inscreve vamos deixar o link pra você aqui tá pra você pegar os cortes também você pode divulgar a parte dos cortes às vezes a pessoa entrar em uns minutinhos ali vai ser mais fácil tá vou deixar também o curso aqui de saúde emocional entra aí também e os contatos do Johnny Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus valeu tchau 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 tchau